Ai, tá doendo. Ai, ai. Ai, ai. Maldito. Socorro. Socorro. Alguém me ajuda. Acho que alguém vai me escutar. Ai, deixa eu tentar me levantar. Ai, deixa eu me levantar. Ai, ai, minha perna. Ai, ai, ai. Eu não consigo andar. Ai, ai, ai. O que aconteceu? Ai, 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 ai. Socorro. Que dor, velho. Que dor. Eu vou ter que ir para a delegacia, mano. Mas como? Ai. Nossa, eu preciso de alguma coisa. Preciso... Maldito matador. Eu preciso. Eu preciso ir para a delegacia. Eu não sei se está perto a delegacia. Tem que ir bem devagar. Bem devagar. Eu acho que está perto a delegacia. Ai, aquela machadada do matador. Eu acho que ele foi embora. Ai. Ai, mano. Minha cabeça está dando náusea. Ai. Ai. Ai, tudo bem. Vou tentar. Alguém me ajude, por favor. Socorro. Tem alguém por perto para ajudar um policial. Por favor. Alguém me ajuda. Eu estou doendo muito. Ai. Nossa, a machadada doou demais, velho. Doou demais. Doou demais. Doou demais, mano. Socorro. Alguém me ajuda. Por favor. Pelo menos, sei lá. Por favor. Ai. Ai, minha perna, velho. Foi. Nossa, o Dabic foi na perna. Não foi no corpo. Não foi na cabeça. Não foi nada disso. Calma, ainda consegui andar um pouco. Ele não é tão forte, aquele filho da mãe. Maldito, matado, vagabundo. Ai. Nossa, velho. Miserável. Nossa, o que eu sei encontrar com ele, velho. Eu vou... Nossa, mano. Eu vou arrancar os cabelos dele. Eu vou arrancar o braço. Meu Deus. Que saudade do Gabriel, velho. Ele podia me ajudar aqui agora, mas... Ele não está mais entendendo isso. Eu doendo muito, mano. Eu doendo muito, mano. Não sei como eu não vou aguentar. Calma. Socorro. Me ajuda, por favor. Tem alguém? Não tem ninguém aqui, né? Tá fechado. Se eu não me engano. Calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Nossa. Tem uma moto aqui, mas... Eu sou policial. Eu não vou roubar. Calma. Eu vou tentar dar uma corrida só de um pé. Uma corrida de um pé. Vai! 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 Consegui! Ai, boa! Socorro! Ai, calma. De novo. Vai! Vai! Que dor! Calma. Eu vou mais rápido que eu puder. 3, 2, 1 e... Vai! Pula! Vai! Pula! Vai! Ai! 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 Tem alguém aqui na delegacia? Eu acho que não. Socorro, por favor. Ninguém aqui pra me ajudar, velho. Ai. Nossa, tá dando ódio. Ai. Por favor, velho. Que tem um kit médico aqui. Alguma pessoa aqui pra me ajudar. Maldito. Mano, eu vou me danar dessa cidade, velho. Não tem como eu viver aqui, velho. Eu tenho que deixar esse trabalho para os policiais. Por quê? Porque ele matador, mano. Meu Deus. Ele é um... Nossa, velho. Ele não dá pra matar, velho. Ele pode ter uma gangue gigante de capangas. Ainda tá um pouco escuro, né? Calma. Eu vou conseguir aqui. Calma. Eu vou bem devagar pra não doer muito minha perna. Calma, calma, calma. Pelo menos aqui eu vou ter uma visão melhor da cidade. Pelo menos... Vamos ver se o matador tá por aqui. Depois eu vou dar um... Nossa, velho. Eu vou atirar nele. Mas não tem nenhuma arma aqui. Tudo bem. O helicóptero não tá aqui, velho. Ah, não, mano. Ah, velho. Nossa, que filha da mãe. Ai, ai, calma. Preciso ir no hospital. Ai, não tem como descer daqui. Se eu descer daqui eu morro. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou descer por aqui mesmo, pela escada. Porque senão... Ai, ai. Meu Deus, quase. Ah, ai, ai. Tá doendo. Ai, tá doendo já. Calma. Nossa, tem que ir pra minha casa. Ainda não consigo andar. Olha, tem uma viatura de polícia aqui. Isso vai me ajudar a chegar na minha casa. Ai, calma. 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 Ai, ainda bem que meus... Porque não foi nos meus braços. Porque senão... Eu não conseguia nem controlar esse... Esse... Esse fogão aqui. Esse... Esse carro de polícia. Calma. Minha casa tá bem... Aqui, minha casa tá... Ok, chegando. Só andei um pouco. Chegando. Abri na garagem. Abri. Abri logo, garagem. Calma. Aí, boa. Consegui. Então, assim, ó. Pra ficar mais... Menos... Menos difícil. Calma. Cuidado, cuidado. Temos que tomar cuidado. Calma. Calma bem devagar. Perfeito, boa. Cuidado não atropelar no sofá, porque esse sofá foi caro. Foi caro pra caramba. Deixa eu descer aqui. Consegui. Caraca, velho. Que dor. Pelo menos aqui em casa eu vou descansar, né? Pensei que tinha alguma pessoa lá na delegacia pra me ajudar, sei lá. Pra ligar pra ambulância, mas... Essa cidade tá meio vazia. Tá um pouco vazia, né? A cidade. Ai, que dor. Nossa, tô de inútil. Ok, agora eu preciso descansar. Calma aí. Deixa eu ir pra cá. Boa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem não, né? Eu acho que eu vou descansar lá embaixo mesmo. Vou descansar lá embaixo ou aqui? Ah, eu vou... Eu vou descansar ali no sofá mesmo. Tô nem aí, cara. Tô nem... Ai, cuidado. Deixa eu ir só. Vou descansar bem aqui mesmo. Filha da mãe. Ele ainda está vivo. Tô acreditando. Filha da mãe. Maldito. Ele ainda está vivo. Preciso... Preciso avisar pros meus capangos. Porque senão... Ele vai acabar com a gente. Preciso pegar. Calma. Calma. Pega o que pega. Gente, precisamos... É... O que foi, Matador? O que foi? Precisamos fazer alguma coisa. Já sei. Você não está... Matador, você não está pensando em... Peraí. Isso é uma boa ideia, né, Matador? Sim. Vamos fazer o que nós planejamos. Continua. Continua. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.